Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs, e antes de começar a narração desse áudio artigo, eu quero agradecer, e muito, a Pimenta no Café, que é uma camisitaria que tá apoiando a produção desse áudio artigo. Eles possuem lindas camisetas, vai lá dar uma conferida no trabalho deles, que assim você ajuda quem tá me ajudando a te ajudar. Agora, vamos para a leitura. É ilegítimo o Estado possuir propriedades. Autor, David J. Engrish. A rede de TV MSNBC descreveu alguns eventos que ocorreram em um discurso feito por Laura Bush no saguão da entranha de um edifício público de um poço de corpo de bombeiros. Uma mãe vestindo uma blusa com os dizeres, presidente Bush, você matou meu filho, começou a protestar no meio do evento. Ela foi detida fora do saguão quando estava sendo entrevistada por vários repórteres. É óbvio que ela foi detida apenas para ser silenciada. As acusações depois foram retiradas. Esse fato gerou algum burburinho na internet, e alguns libertários argumentaram que ninguém tem o direito de protestar na propriedade privada de Outrem. Esse argumento seria válido se o evento tivesse ocorrido em uma propriedade pertencente a um ente privado e não a uma propriedade normativamente controlada pelo Estado. O Estado não pode, legitimamente, ser o proprietário de terras. Devido à maneira como o Estado é criado, como ele obtém seu financiamento e como ele obtém suas terras, fundamentalmente devido à natureza do Estado em si, é simplesmente impossível que o Estado tenha direitos de propriedade sobre qualquer coisa. Existem várias maneiras de o Estado vir a normativamente controlar uma terra, mas nenhuma delas dá ao Estado o direito de propriedade privada sobre aquela terra. Vejamos essas maneiras. Primeiro, comprando a terra de donos anteriores. Dado que o Estado precisa ser financiado por meio de impostos, dinheiro, dinheiro espoliado, qualquer aquisição feita pelo Estado é ilegítima. Mesmo antigamente, quando o Estado não tributava, ele oferecia um monopólio coercitivo na área da proteção. Isto é, o Estado violentamente impedia indivíduos ou empresas de competir com ele na prestação de serviços de proteção que ele fazia em troca de taxas, obviamente. Assim, não se pode dizer que o dinheiro que o Estado obteve foi legítimo. Ele não teria obtido todo esse dinheiro se não tivesse violentamente impedido a concorrência. 2. Por decreto Toda terra desocupada é declarada pertencente ao Estado. Essa não é uma maneira legítima de se tornar proprietário de uma terra. Para obter um direito de propriedade sobre qualquer terra, você primeiro deve se estabelecer nela, construindo e cuidando. Homesteading Simplesmente desenhar um círculo, se colocar dentro e gritar Tudo isso é meu, não lhe dá o direito de ser o dono da terra, pois não constitui homesteading. Trabalhar nela, sim. 3. Por conquista Isso nada mais é do que pilhagem pura. 4. Por domínio eminente Novamente, espólio descarado, a menos que ocorra com os cidadãos que trabalham para o Estado. 5. Por realmente trabalhar a terra Ainda assim, isso não dá o direito de propriedade. Trabalhar a terra é um requisito para se tornar proprietário dela. O outro requisito é que as ferramentas que você usa para trabalhar nela sejam legalmente suas, em primeiro lugar. Se eu escravizar você para arar um pedaço de terra, essa terra não é legalmente minha. Portanto, é impossível que o Estado se estabeleça legitimamente como dono de qualquer pedaço de terra. Resumindo, como qualquer Estado jamais pode ser legitimado, nenhum Estado pode sequer ser o proprietário, ter um direito de propriedade de qualquer coisa. É claro, os Estados normativamente controlam as coisas. Da mesma maneira, se eu mantiver você sob a mira de uma arma e roubar o seu dinheiro, eu normativamente controlo o seu dinheiro. Mas isso não significa que eu possa ser considerado o dono do dinheiro, ou que eu tenha algum direito de propriedade sobre ele. E é exatamente isso que o Leviatã faz. Fim da leitura. Este artigo foi um pouco menor, mas espero que você tenha gostado da leitura. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo e, se possível, apoiar o canal. Isso ajuda bastante. Outra coisa, eu tenho estado fazendo as narrações ao vivo na Twitch. Nem todas as narrações, mas várias narrações dos artigos eu tenho feito na Twitch. Vai lá, dá uma conferida. Link na descrição, lá no meu Linktree. Abraço. Tchau. Tchau.